Não vou me importar se você não lembrar Do meu aniversário outra vez Nem vou mais chorar se você não ligar Por mais de um mês Vejo a chuva que cai lá fora É uma chuva de verão Ela cai e vai embora Feito a tristeza no meu coração Não vou me importar se você não lembrar Do meu aniversário outra vez Nem vou mais chorar se você não ligar Por mais de um mês Vejo a chuva que cai lá fora É uma chuva de verão Ela cai e vai embora Feito a tristeza no meu coração No meu coração Aprendi a veranizar Aprendi a veranizar Aprendi a veranizar Aprendi a veranizar Não vou me importar se você não lembrar Do meu aniversário outra vez Nem vou mais chorar se você não ligar Por mais de um mês Vejo a chuva que cai lá fora É uma chuva de verão Ela cai e vai embora Feito a tristeza no meu coração Então siga o seu caminho Faça o que quiser fazer Pode sair de mansinho Mas não poderá mais me esquecer Mas não poderá mais me esquecer Não vou me importar se você não lembrar No meu aniversário outra vez Nem vou mais chorar se você não ligar Por mais de um mês No meu aniversário outra vez Não vou me importar se você não Alexis